Olá meus amores, tudo bom? Então hoje nós trouxemos mais um vídeo de 5 coisas bobas que todo mundo já fez, pelo menos uma vez na vida. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já aproveita pra dar um like aqui embaixo pra gente ficar sabendo. E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. E aproveita pra se inscrever clicando aqui embaixo no botão vermelho pra não perder nenhum vídeo novo daqui pra frente. E se você se identificar com alguma coisa que nós falarmos aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. E agora sim, vamos começar o vídeo. Essa coisa boba eu sempre faço porque eu sou dominada pelo ritmo da preguiça, entendeu? Quem nunca abriu a geladeira, pegou uma tupperware com alguma coisa dentro pra comer, estava comendo e percebeu o quê? Que estava acabando. E se acaba você vai ter que fazer o quê? Lavar a vasilha. Então você deixa lá dentro, uma ou duas coisinhas, fecha e guarda na geladeira na maior cara de pau, fingindo que nada aconteceu. Porque assim, teoricamente você não acabou com o que tinha dentro e você não tem que lavar. Quem tem que lavar é a próxima pessoa que vai pegar a vasilha. Essa eu tenho certeza que quem tem um animal de estimação em casa, cachorro, gato ou qualquer outro, faz. Que é falar com aquela vozinha bem assim de... Aquela voz boba mesmo, sabe? Tem vezes que eu até gravo o Snapchat falando com a minha cachorra, com a Charlotte. E depois eu vou escutar, eu falo, gente, coitadas das pessoas que me seguem nesse Snapchat. Sério, coitadas. Olha a voz que elas foram obrigadas a me escutar. Eu fico até com vergonha da minha voz. Ah, quem quer um briscoitinho? Você quer isso? Você quer isso, amor? O que é, né, né, né? É você? Não, não, neném. Essa coisa boba eu tenho certeza que a maioria de vocês faz, se não todo mundo. Quem nunca destruiu um copo plástico depois de beber uma água? E é sempre super inconsciente assim. Sempre que eu tô num consultório médico ou entrando dentista, eu bebo água e começo a morder o copo. E você só percebe que você tá mordendo o copo ou rasgando quando alguém começa a olhar pra você por causa do barulho ou quando você quer beber água de novo. Eita, eu destruí o copo inteiro. O ar que liso que você fez de sarsa. Essa é aquela coisa boba que quando você faz, dá até uma raivinha. Quando você tá fazendo seu delineado, aí você acha assim que chegou no ponto certo, que ficou bom. Só que aí você olha de novo e tem um tracinho assim mais tortinho. E você fala, não, vou arrumar rapidinho aqui, né? Só que você começa a arrumar e começa a entortar tudo. Seu delineado tava lindo, super fininho. Aí você vai arrumar e engrossa. Aí você engrossa o outro. Aí você engrossa mais o outro que o outro. Aí quando você vê, gente, sério, você se arrepende profundamente de ter mexido naquele delineado. Uma dica, quando você achar que seu delineado está bom, só está um pouquinho assim, mais pra lá, mais pra cá, deixa quieto. Não mexe. Não mexe mais. Não, não tá tão bom, não. Deixa eu arrumar isso aqui. O que que eu fiz? Tá tudo errado. Eu engrossei demais. Tá borrado. Eu vou ter que tirar e fazer tudo de novo. Essa é uma coisa extremamente boba, mas eu confesso que eu faço até hoje. E se você não faz até hoje, com certeza você já fez alguma vez na vida. Principalmente quem pegou a época desse comercial, que é... Cadê meu celular? Tá na perna bucana. Sério, gente, se alguém pergunta perto de mim, cadê meu celular, eu não consigo pensar outra coisa além de... Tá na perna bucana. Cadê meu celular? Tá na perna bucana. Então o vídeo foi esse, meus amores. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram e querem mais vídeos desse tipo aqui no canal, não se esqueçam de deixar bastante gostei aqui embaixo. E se você se identificou com alguma coisa que nós falamos nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui pra se inscrever. Então é isso. Um super beijo. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.